Você por um acaso já conhece os fones da Coolmitech? Eu não conhecia, mas já estou mega feliz em ter o prazer de estar conhecendo dois modelos dessa marca. Já agradeço de antemão a Coolmitech por ter a confiança nesse canal pequeno, porém que está galgando degraus graças a vocês. De fato, temos aqui especificações parrudas, bastante atualizadas, que colocam esse fone como uma excelente opção de escolha na faixa de preço que vocês já estão vendo aí na tela. Talvez até se for levar em conta fones mais caros, hein? Eu também faria um vídeo específico para o Hero 6, que é o modelo deles que possui Active Noise 15. Então fica de olho, se você não estiver inscrito, já se inscreve no canal, marca aquele sininho de notificações para todas, já deixa seu like em troca dessa ajuda que eu vou te dar provavelmente em conhecer um produto que, ó, vale a pena. E também comenta aí a palavra barba. Há algum tempo que eu não via uma empresa com unboxing tão competente. Palmas para a Coolmitech de verdade, gente. E eu acho que dezenas de vezes mais legal uma case dessas, vocês estão vendo aí, do que ter que comprar uma capinha e acabar deixando feio, né, você escondendo a beleza real do fone. E esse fone é lindo, hein? Seu lindo. Bluetooth 5.2 com uma boa... Ah, não, peraí. Acho que vocês não estão me vendo, não, né? Aqui, ó. Ó, Bluetooth 5.2 com uma ótima estabilidade de sinal e entrega também, né, Atena? Cara, vai longe pra caramba e vocês conseguem continuar me ouvindo. Então eu consigo dar uma aula, jogar capoeira aqui com a Atena, entendeu? Deixar ela aqui participativa também. Mas vamos lá, vamos chegar mais perto lá para todo mundo ver. Posso passar? Muito obrigado. Você não vai precisar se preocupar, meu filho. Mas, ó, lembrando que, logicamente, em ambientes que não tenham muitas barreiras físicas, né? Temos que ser reais com o produto. Né, Atena? E nesse cruzamento, como é que vocês ouvem a minha voz, cara? Lembrando que, ó, ônibus passando, vento também. E aí? Dá um comentário aí. O que vocês acham dessa captação agora interna aqui, ó? Como se eu estivesse digitando, falando com alguém numa videochamada, ou então jogando freneticamente. E eu não quero que a pessoa ouça isso aqui, ó. Que é o teclar. Às vezes eu tô meio perdendo o jogo, fica pesado a mão. Será que o algoritmo de cancionamento de ruídos funciona bem? Eu acho que funciona legal. Gamer de plantão, vocês estão vendo agora os testes de cada lado aqui, com modo game ligado e modo game desligado. Lembrando, abaixo de 150 milissegundos, nosso cérebro não consegue entender a latência. Assim, nos 10 segundos, consegue. Inclusive, olha a praticidade de você ter um painel digital pra você conseguir saber a quantidade de bateria dos fones e também da case. Sem precisar de um pop-up lá no celular, no aplicativo. Direto na palma da mão. E, inclusive, ele tem carga rápida. Com apenas 10 minutos, vocês conseguem 1 hora e meia de música contínua. E, inclusive, ele tem carga rápida. Funções e controles touch dele, pra mim, são bastante completas. Vocês já estão vendo aqui na tela. Além do touch ser bastante responsível e com uma sensibilidade boa. Fora isso, também, vocês estão vendo agora o teste de IPX5. Então, você pode ficar tranquilo que você pode suar bastante com ele também. Lembrando que a case não é IPX5. Então, se molhou, seca ele. Deixa um pouco fora pra sair aquela água que tá internalizada ali. E não prejudicar a componente da case. Não dá o curto-circuito geral. Não dá o curto-circuito geral. Cara, os fones vestem muito bem. A borrachinha que veio nele pra mim já é perfeita. Mas lembro a vocês, assim que chegar o fone, cara, pega, abre aquela caixinha que vem as borrachinhas de tamanho diferente e testem as borrachas menores e as borrachas maiores. E aí vocês vão encontrar, certamente, a que vai vestir melhor pro seu tipo de... Se você tá gostando desse review, deixa seu like, não esquece de apoiar o canal. Já se inscreve aí se você pensa em voltar pra assistir mais vídeos também. E vamos agora falar da bateria desse fone, que a marca nos promete uma entrega de 6 horas, que eu já confirmo que chega assim a 6 horas, utilizando uma média aí de 65% de volume, tá? E ele chega a 6 horas sim. E total de 36 horas, se não me engano, utilizando as recargas da case. Pro valor que ele tá, gente, sério, olha só. Pediram pra fazer comparativos com os AirPods Pro lá da China. Entendeu? Aqueles AirPods que não são da loja. Tá ligado? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aqueles da Shopee e do AliExpress. E assim, bateria, ele fica melhor do que o da Shopee, porém não ganha de apenas dois modelos lados mais topados possíveis. Quem acompanha o canal sabe quais são, que são os do High City e da Jenny. Porque alguns daqueles modelos chegam a fazer 8 ou 9 horas de bateria. Tirando isso, um fone de R$130,00 de média, batendo com fones muito mais caros, não só esses AirPods Pro da China, como também os Galaxy da vida. E lembrando, ele tem algo que não tem nos AirPods Pro da China. Não lembro agora se tem nos Galaxy, cara. Mas é o Quick Charge, que com apenas 10 minutos recarga, você consegue uma hora e meia de música contínua. Acompanha Acompanha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. pequenininho, aguarda que o Hero 6 também virá aí, que é o fone deles com ativo não esqueça, mas por enquanto vocês já estão vendo aqui esses dois vídeos, que eu indico que você assista pra ontem mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal e te aguardo nos próximos vídeos Tomarigatouzaimashita